Foi pro fundo Foi na média de 50 Lá do fundo, lá do 5 Foi na de 200 Foi próximo ao 900, entraram defesa Irai comprando 5 mil contratos Com o Bradesco, que é 15 mil contratos de compra aí Todos os players Virando a mão Felizmente não pegamos a descida O mercado voltou aí, mas o mercado vai lá pro topo de novo 170 pontos aí Operando com um mini contratinho Vários topzinhos bobos aí Várias também não salvamos Como 0x0 Tem que salvar O mercado ganhou força Fez fundo pra subir, né galera Vamos ver agora se ele ganha VWAP Vai lá pra cima, se não já deu 240 pontos Um contrato Operando com um contratinho Paramentando a conta do copy Bora pra cima, vem pro game Fez fundo aí MACD virou Vamos ver se tira a score aqui do 260 Raspando 260 Bateu lá no 200 Que era Troca de polaridade Vou ter que marcar esse 200 de novo 200, 240 Tem uma score lá em cima Desse rompe Todas as ações Indicadores econômicos Juros Tudo indicando o índice pra cima Falta uma virada de mão dos estrangeiros Estrangeiros bateram lá com a UBS Rochou no índice Deu 250 pontos Salva alguma coisa se não volta E bora pra cima Notícia 10,5 Quando vocês estão levando pra cima Pra derrubar de novo Então, o governo de novo Obrigado.